Uma família de Itaió, no Vale do Itajaí, perdeu tudo após o incêndio registrado na tarde de ontem. As imagens mostram as chamas consumindo a residência de madeira. Apesar do prejuízo material, ninguém ficou ferido. Os moradores, entre adultos e crianças, foram levados para casas de familiares. O corpo de momentos da cidade utilizou, no combate às chamas, 18 mil litros de água e dois caminhões, um da companhia e outro da prefeitura.